O programa Encontro com Cristo, que você acompanha aqui, tem o apoio da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, sem dúvida alguma. Se você ainda não sabe, comprando o seu remédio na Ultrafarma, parte das vendas é revertida para a evangelização. Um abraço para o seu Sidney Oliveira, que sempre nos apoia através da Ultrafarma, onde o remédio é mais barato de fato. Venha viver o verdadeiro espírito da alegria. Venha dizer com a doce Virgem Maria, meu espírito exulta de alegria. Onde? Louvor Encontro com Cristo, dia 11 de fevereiro, Ginásio Municipal de Itapecirica da Serra, Rua da Delegacia. E veja quem estará presente. Valmir Alencar, Adoração e Vida, Padre Ailton Fernandes, Fraternidade São João Paulo II, Padre Rodolfo Camarota. E é claro, eu também estarei esperando você, para que juntos nós possamos receber alegria e milagres em nossa vida. Forme a sua caravana e inscreva no nosso site. Encontro com Cristo Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo. Deus com toda certeza estará inspirando você para que este dia seja um dia especial de graças. Deus ama você. Santa Teresinha nos diz, Viver de amor é navegar sem cessar, semeando a paz, a alegria em todos os corações. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje eu quero convidar você a tomar consciência que você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Entenda, você está diante de uma maravilha, uma maravilha que faz você compreender. A partir do momento que de fato nós estamos cheios do Espírito Santo, não vamos mais dizer eu me sinto sozinho, sozinha. Podem faltar pessoas. Podemos estar num lugar aonde ninguém está também ali. Mas se você tem a certeza de que o Espírito Santo habita em você, você sabe, não está sozinho, sozinha. É importantíssimo você perceber a grandeza desta certeza. A certeza de que o Espírito Santo quis fazer a sua morada em nós. Nós somos um santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza em nós aquela promessa de Jesus, daqueles que crerem em mim jorrarão rios de água viva. Isto significa, se o Espírito Santo habita em você, naquela hora da tentação, da tristeza, da doença, você pode dizer, Espírito Santo, venha em meu socorro. Espírito Santo, vem realmente ativar a minha fé para que eu não deixe as situações negativas me derrubarem. E o Espírito Santo fará você louvar ao Deus Todo-Poderoso pela certeza. Você possui em você o poder do alto, a unção, a chama que incendeia o seu coração. O apóstolo Paulo, que se tornou realmente um homem transbordando no Espírito, vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo permanecendo aí desanimado, triste, ou perguntando onde está Deus. Deus está no seu coração. Deus fez o seu trono em seu coração. E por isso você pode dizer todos os dias, bom dia Espírito Santo, vem agir em minha vida e quando você reza sim, você experimenta a manifestação e o fluir deste poder. Coloque a mão no seu peito, reze comigo, crendo. Espírito Santo, que habitas em mim, toma posse de todo o meu ser, espírito, alma e corpo, ajuda-me a manter viva a certeza que habitas em mim, renova-me, transforma-me, coloca o meu coração em chamas. Eu creio que tudo se transformará em bênção. Amém. Tenha a certeza, esta oração agora está renovando e transformando você. Você quer ajudar o programa Encontro com Cristo a continuar levando a palavra de Deus com a força de Jesus e a ternura de Maria? Então, apoie esta obra fazendo um Pix. é um meio rápido e através dele você está levando bênçãos para o Brasil. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que estão tomando remédios ou tem parentes e amigos nesta situação? vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos pedir a benção da água para que tomando com os remédios seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que esta água receba a benção para se tornar um medicamento espiritual para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame a benção da saúde Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria. No Antigo Testamento Deus escolheu Josué para liderar os hebreus a terra prometida. Para isso deveria conquistar a cidade de Jericó seguindo fielmente as instruções de Deus. Eles deram sete voltas em torno da cidade. Durante a sétima volta ao som da trombeta o Senhor cumpriu sua promessa e derrubou as muralhas de Jericó. Com o livro Cerco de Jericó Padre Alberto te conduzirá durante sete dias de oração e te ajudará a trilhar o caminho de vitória para que sejam derrubadas as muralhas que impedem as bênçãos de Deus em sua vida. Torne-se um vencedor. Adquira o livro Cerco de Jericó no site lojaencontrocomcristo.com.br pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias. Comece o dia se alimentando da palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais Facebook Instagram Padre Alberto Gambarini Youtube Canal Encontro com Cristo Spotify Padre Alberto Gambarini Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram Padre Alberto Gambarini Oficial A palavra de Deus renovando sua vida Participe da promoção Sidney Oliveira Ultra Premium e concorra a 6 Renault Quid 6 Playstation 5 14 iPhones 14 e viagens a Portugal e Espanha Para participar é fácil é só comprar 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Lá você ganha um cupom raspou cadastrou e pronto promoção Sidney Oliveira Ultra Premium acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento agora com mais chances de você ganhar aqui é seu lugar encontro com Cristo